Se você não está violado, você não está atendendo, não. Você não está atendendo, não. Se tem custo, é correto. Então se tem custo, você tem três lei. Então você tem três lei. Então você tem três lei, vai caminhar, irá para o aviso, ser, etc. Mas você não exige lei? É claro, você não exige lei, mas você não está contra isso. Se você não está contra isso, você não está contra isso. Então você tem três para quatro? Sim, nós temos de controle. Tá, meu nosso também manda. Sim, 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 segura, sim, sim. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Tiago. Já, vamos fazer? Sim. Agora, vou dar um pequeno ponto da Sra. Coima. Que oportunidade tem para render não o dispensão de 70 anos e a Riva? E o fim e a vitalidade ainda vai se distrar. Então, atualmente, quando eu tenho um pequeno, eu não sei, algum caso, dias, dentro dos rupos, como o Plano, e o depois da volta das incisiones, o seguinte que mantenta, não sei, não sei, tem um pequeno någonting da Riva de Riva, e o único lugar que não me trata como a segurança que vem se enviar a portia então enviá-me, é tudo isso que trae, como eu lhe disse, um outro tanto acadêmico, tipo, a escola secundária, tipo, abre portas muito, tipo, aperta-se em mago no hospital, então esse é um centro, quanto a gente me informa em 60 anos em dia... Ok, uma pergunta, uma pergunta, por favor. Sim, então está aqui, por exemplo, aqui está ainda, não, o dia em 70, o que é que se trata de uma detenção? Ok. Não tem uma oportunidade para algo, falando de que o vizinho tem outra palavra, tem uma oportunidade de administração, o objetivo da outra... Ok. Está aqui? Não, está aqui nada. Não, esse é de um custo de um rol seguro, por exemplo, eu não sabia de trabalho, eu estava tendo ainda com 48 anos, com a base solicitada, com uma delicina muito grande. Então, eu acho que, naturalmente, com 60 anos, com o que ganha, com o que ganha, com o que ganha, e não tem preparação, eu quero dizer, eu quero dizer, não tem tempo, porque vai via de bichita na casa do bairro, mas eu quero dizer, não tem tempo, simplesmente solicitar. Tem tempo, se você não tem trabalho, por exemplo, um ente para trapar, nós precisamos de 10, por exemplo, por hora, então, quando um ente senta uma boa experiência, com o que ganha de 25, por hora, um ente para o gasto, você toma uma decisão. E a gente é contra que a gente, se a gente não é acadêmico preparado, ou não, com a idade alta, você vai ter um boacro. Por exemplo, esse é inhumano, por exemplo, esse é bom, tem o seu custo, não é, então, quando um ente para correr, vai, 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 vai. Se eu manda para o pensione a ficar mais alto, nós me inserimos para nós virar para o pensione, ah, obviamente, para o trabalho e traz é para o pensione, porque uma vez, quando eu coloquei o pensione, eu me abroça. Nós não chegamos a ter tempo com eles, para ter que entrar em pensione? Sim, sim, não está. É o governo que está esperando desse roudo, porque, se eu venho para o Chacho, eu me disse que é bom, eu tenho mil pensiones. Como esse dia, eu venho para o Pedro, e vim para o pensione a Fábio. Então, antes de olhar essa, já existo, a gente tem pensão e não tem erro e isso, tem outro pensão, então é o 1 se a gente tem pensão, se a gente tem um pensão mais alto, é a quita a necessidade da bairro? sim, mas a gente tem um mês de bairro mas se a gente tem que bairro? sim, mas se a gente tem que bairro, agora que a gente tem 60 anos, ainda é vital, é por trás e tem países que a gente tem a manhã de idade de 67 anos, mas a gente tem um, a gente tem 2 então tem gente 20 anos, 2 anos, 1 ano, 3, 2, 1 ano, 6 anos, 6 anos, 9 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos agora que a gente tem 60 anos, e a gente tem que cair com a gente, 8 anos 60, 6 anos, 7 anos, 8 anos e a gente tem tempo, o que tem esse recípro é grande, não tem trabalho muito pouco o bebê também é parte de experiência e de contar com elas, seriedade E se você tem um negócio, eu tenho um negócio de confiança para atender pessoas para mim. Porque eu tenho um negócio de confiança para atender pessoas para mim. E se você tem um negócio de confiança para atender pessoas para atender pessoas para atender pessoas. E se você tem um negócio de confiança para atender pessoas, elas podem ter a confiança para atender pessoas. para a campanha aqui. Para a campanha aqui, sim. Ok. Quanto tempo é? Sim, a campanha aqui, que nós estamos pensando agora, é que está... 80 mil e mais. 80 mil? Sim. E não é mais alto. Não, não. Então, talvez seja... De larga, tampouco. Tem outro proiecto, que é de 6, que dura mais largo. Mas o que nós fazemos aqui, está... A gente não sabe o que nós fazemos. Agora é o que nós fazemos. É o serviço com o Ministério que trazemos. É o que é profissional e requerir bem. Ok, agora é 86 mil? Sim, um costa. Mais ou menos aí? É tomar algum tempo? Sim, agora é que eu tenho para mim mesmo. Ok, pagamos tudo mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Me quero uma pergunta. Por favor. Um ministro, está tratando de... Bambário Berg. Sim. Fazer a pergunta. É... Pessoa que não está descobrindo tanto, se eu compreende que não tem isso, está dando uma oportunidade, que não pode fazer um tipo de curto, modo que não pode ter entrado em parte laboral e trove. Sim. Agora... É... Consulente, né? 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 Comercio, se você for inscrito na empresa, você está aqui com o mestre, para não comunicar o que você busca? Se a hora que acaba, não é um bom barrio para buscar, o nosso dono permite também para gente entrar já foi. Porque agora é um bom ponto, que é o mestre de tal tal coisa. Se nós não tem, então não é para buscar. Mas nós tratamos de armar de mestre e criar culpa de trabalho. Nós subsidiar a companhia também, a companhia também para gente ter uma condição de desabilidade, para não ter oportunidade de demonstrar o que não pode. Mas nós precisamos de um treino de agricultor, com agricultura, que nós começamos com o meu corpo, e o meu corpo dizia, guarda dois dias mais tanto, que tem três, quatro dias mais tanto. Então nós ajudamos. Obrigado. A gente não pode ter uma inserção, mas não te tenta ter uma inserção. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu estou um contigo. E aqui, eu estou um encontro-me para o meu corpo. Você está aqui. Agora eu estou aqui. o Ministério do Desenvolvimento Social, Labor e Bem-Estar está para dar um serviço, um serviço de medir bastante cliente e nós que damos esse serviço igual que nós nos damos na nossa mamãe, na nossa irmã, na sua mãe, na sua mãe, na sua mãe na sua mãe, 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 na sua mãe na sua mãe, na sua mãe, na sua mãe e se tem um custo que não vai dar um agrado vai dar 4, 6, 3, 3, 2, 24 ou 3, 2, 25 vamos lá para nos atender, para nos perder foco para dar um serviço igual que nós temos vamos lá para saber qual é a conta que nós temos Muito obrigado, Sr. Ministro Muito obrigado, muito obrigado a votar a gente espera que uma informação com o banheiro tenha significado para o projeto que antes começou ayer então essa vai durar até a fim de mês Próxim de mês Próxim de mês Króxim De Mãe sabe para mim não sim então não faça isso para nós põe a gente ok 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 Rodeo House of Rips Vem passar um rato a menos com família Sempre de Movie Box Banda de Movie Box Olimpia Run, Ride, Swim and Gym Nossa queda arriba caracas vai ver Banda de Movie Box Abre exclusivamente Nuestra metrata, Punteo